O programa a seguir é livre para todos os públicos. Lá no vendedor por mais comida, mais comida, é, porque aqui perto está muito, com muita pouca comida, faz tanto tempo que eu não como um salgadinho, porque eu estava lendo esse meu livro aqui, que é sobre o mundo de Doritos, e eu fiquei tão empolgado, fiquei tão empolgado, vou ler aqui mais um pouquinho. Há muitos e muitos anos atrás, foi encontrado em uma ilha, o mundo de Doritos, onde tudo era feito de Doritos, todas as coisas eram feitas de Doritos, tudo era feito de Doritos, lá tinha muito Doritos. Eu adoro, eu adoro esse livro, porque, com a fome que eu estou, eu comeria todos os Doritos possíveis. Ah, mas é uma pena que, é só um conto, né? Hum, que pena. Cheguei aqui na minha casinha, vou guardar aqui, minha armadura, tiro aqui, vamos colocar aqui no cabide, porque, tô com soninho, vou guardar meus diamantes. Minha carninha, e, meu livro também. Acho que vou dormir. Nossa, só como dizia se está bonito lá fora, deixa eu ver aqui, será que tem algum e-mail aqui na minha caixa? Alguma carta? Alguma... Ah, minha encomenda não chegou ainda. Não, faz tempo que eu pedi um barco, porque, eu pedi um barco lá na OLX, e, ele não chegou até agora. Mas, já faz três dias, será que, será que eles estão atrasados? Quem sabe, daqui a pouco chega, né? Ah, deixa eu entrar aqui, acho que eu vou comer e, e, acho que eu vou ler mais um pouquinho do meu livro. Ah, ué, quem será que bateu na porta? Não tem ninguém pra lá, não tem... O que é isso aqui? Uma caixa? Ah, eu já sei o que é, eu já sei o que é, eu já sei, eu tenho certeza do que é, vai, 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 será que é ele? Uhul, meu barco chegou! Ah, agora vou! Ah, não, agora eu fiquei até animado pra fazer uma aventura nova. Olha só, peguei o barco, peguei, vou pegar a armadura. Cola com a armadura. Inteirinha. Fecha a porta, deixa eu ver. O que é que eu tô esquecendo? Acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, não, não vou levar meus diamantes, porque é muito perigoso. Eu vou trancar aqui a porta. Ih, ah, eu tô muito feliz, tô muito feliz, eu nunca andei de barco. Eu nunca andei de barco antes, vou colocar meu barquinho aqui na água. Ih, uhul! Tá funcionando, tá funcionando. Olha só, olha só. Que legal, que legal ele andando, ó. Vou pra aquela direção ali, ó. Nossa, olha aquilo ali, eu tô avistando umas árvores gigantescas. Olha lá, olha lá, o tamanho daquelas árvores ali. Depois de quase duas horas navegando, eu só vim reto, só vim reto. Eu cheguei aqui nessa ilhazinha. Hum, estou com tanta fome, não consegui nem parar pra... O que é isso? O que é isso que aconteceu? O que aconteceu com o meu barco? Não, 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 não é possível. Meu barco explodiu. Meu barco explodiu, virou dois palitinhos. Ah, e agora? Estou perdido, estou perdido. Mas... O que é aquilo ali? 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 Eu tô com medo. O que é aquilo ali? Será que tem um segurança ali, ó. Ó, ó, tem um segurança. Não, 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 eu tô perdido. Eu tô perdido nessa ilha aqui. Vou por aqui pra ele não me ver. O que será que é aquilo ali? O que será que é aquilo ali? Ai, 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 ai. Ai, ai. É um portal gigante. É um portal. Ele tá de costas, ele não tá me vendo. Ai, ai, ai. Se esconde aqui. Não, não, não fala baixo, tem que falar baixo. Ele tá de costas, ele não tá me vendo. O que é isso aqui? Cheiro, esse... Ai, ai, quase que ele me viu, quase que ele me viu. Mas esse cheiro... Eu vou correr pra cá, me... Ai, ele não me viu, ele não me viu, não me viu. Esse cheiro aqui me parece bem familiar. Vou pegar. Vou pegar. Isso aqui, isso... Isso aqui é Doritos. É o portal para o mundo do Doritos. Olha isso. Ai, fala baixo, tem que falar baixo. Ai, ele tá olhando pra cá. Ele tá olhando pra cá. Ele tá olhando pra cá. Ele não pode olhar pra mim. Ele não pode me ver. Eu tenho que fazer alguma estratégia pra ele não me ver. Ai, 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 ai. Não, não. Vou pra esse lado aqui. Ai, ai, ai. Ele olhou pra lá, olhou pra lá. Vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar. Olha isso aqui aqui. O que é isso? Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso aqui. É o mundo de Doritos. Eu cheguei no mundo de Doritos. Tá minhas histórias. Deixa eu ler. É o mundo todo amarelo. Com árvore de Doritos. Com portal de Doritos. Com portal de Doritos. E onde o primeiro homem a conseguir chegar até o final, viraria rei. Virar rei do mundo de Doritos. Ai, não. Eu tô com muito medo. Porque parece que tem um homem aqui atrás. Ei, hein. Moço. Uhul. Moço. Ai, o que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Moço, eu sou bonzinho. Socorro, socorro. Moço, moço, eu sou bonzinho, moço. Eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho, moço. Não. Ele me atacou, ele me atacou, ele me atacou. Vocês viram, vocês viram. Ele me atacou, o moço me atacou. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Porque ele pareceu um... Igual fala no livro, o defensor do Doritos. Olha aqui, olha aqui. Vou colocar isso aqui de novo, porque é muito perigoso. O defensor do Doritos me atacou. Tem mais, tem muito mais. E olha aquele ali. Olha aquele ali. Tá com capacete. Ei, defensor do Doritos. Eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Não, 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 não. Eu tô aqui em paz. Para, sai, sai. Ele não me escuta. Parece que ele não escuta o que eu tô falando. Tem que falar em outra língua. Não, não, não. Não, não, não. Não, ele não entende. Ele não entende. Ele não entende. Eu tentei falar a língua do Doritês, que eu tentei aprender aqui no livro. Ei, não tem ninguém aqui não, viu? Não tem ninguém aqui não. Não, não, não. Sai. Sai, 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 sai. Esse daqui é muito grande. Ele é gigantesco. Sai, 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 sai. Não, moço. Sai daqui. Sai daqui. Sai, sai. Sai, 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 sai. Não, não, não. Eu não quero nada não. Eu vou embora. Eu já vou voltar pro portal já, tá? Isso. Isso. Vai pra lá. Pode ir embora. Eu já tô voltando pro portal. Não, não, não. Tô voltando. Eu tô voltando, eu tô voltando. É verdade. É verdade, moço. Não, não, não. Eu tô voltando. Não, não, não. Não, não. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Isso. Eu tô voltando, viu? Eu tô voltando. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele é mais forte que o outro. Mas parece que acabou. Ufa. Aí dá bem, né? Uuuh. Dá bem. Será que tem mais algum escondido por aqui? Porque olha o tamanho daqueles guardas que estão ali. Olha o tamanho deles. Ai, 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 ai. Eu vou vir bem pro cantinho aqui. Será que tem alguma entrada pela água? Tá ali. Eu tô com medo de ter alguma armadilha doido isso aqui. Eu ouvi falar que ali, naquela ponte, tem muitas armadilhas. A não ser que eu passe correndo muito rápido. Vai. Vai, 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 vai. Sem barulho, sem barulho. Consegui passar, consegui passar. Olha ali. É muito bonito. Ai, eu tô com fome. Melhor parar, melhor parar, né? Melhor parar, porque vai que eles descobrem que eu tô comendo a ilha deles. Vou pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Ele tá de costa. O que que é aquilo ali? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso? O que que é isso? Não, 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 não. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Ei, sai daqui. Ei, eu sou bonzinho. Sou bonzinho. Sai. Como que é o nome desse aqui? O que que é isso? Tem um nome na cabeça dele? É T-Man. Ei, T-Man. Eu sou bonzinho. Eu vim. Eu só vim buscar um Doritinhos aqui. Eu não quero nada de mal, tá bom? Ah, mas esse daqui é fraquinho. Vem cá, vem cá, vem. Vem cá. Nossa, esse daqui é forte. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Ei, ei, guardas. Guardas. Uhul. Ei. Senhor guarda. Hello, Rubinho. Ele falou. Ai, o que é isso aqui? Sai, 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 sai. Sai. Ele falou comigo. Hello, Rubinho. Hello, hello. Hello. Acho que falou comigo, né? Posso entrar aqui? Posso. Hello. Ele só sabe falar hello, parece. Ah. Nossa. O cheiro é muito mais forte aqui. O cheiro de Doritos, olha. Ai. Tem uma armadura. Eu vou pegar pra mim, eu vou pegar essa armadura pra mim. Eu vou pegar. Eu vou jogar a minha fora. Joga fora. Vou colocar em mim, eu vou colocar em mim. Pega, pega essa daqui. Pega essa daqui. Isso aqui. Olha, olha o tamanho disso aqui. Eu sempre... Uhul. Yeah. Não, 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 senhor. Não, não. Só tô dando uma olhadinha aqui só, tá bom? Tá bom? Olha o tamanho desse martelo. Uhul. E... O que é isso aqui? Eu não tô acreditando. Não tô acreditando. É um baú lotado de Doritos. Eu vou pegar tudo isso aqui pra mim. Eu vou pegar tudo pra mim. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Vai, 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 vai. Que voz é essa? Que voz é essa? Quem é você? Sim, eu sou o Rubinho. Não, não, não. Eu não tô roubando nada, não. Eu só peguei pra olhar só. O quê? Eu? Eu virei o rei? Eu virei o rei? Uhul! Eu virei o rei, eu virei... Eu virei... Vocês escutaram isso? Eu virei o rei da ilha de Doritos. Uhul! E esse aqui foi o portal de Doritos que leva a gente para o mundo de Doritos. E se vocês gostaram, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, nesse botãozão vermelho aqui embaixo. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E é isso. Até o próximo vídeo e... E... Tchau! 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 Obrigado.